Ashwini Ayurveda, bem-vindo a mais um curso de capacitação com Tiago. Namastê! Ok? Você pode até controlar eles, mas o fogo você ainda não segura como você consegue relativamente segurar a água e segurar a terra. Pera aí. Tá certo? Nesse sentido, os três de cima são progressivamente cada vez mais sutis e os dois de baixo são progressivamente cada vez mais densos. O Akash é o mais sutil de todos. O Puritvi é o mais denso de todos. E os Panchamahabutas vão se densificando na medida em que a gente vai seguindo essa ordem. Ok? Então, em relação ao Agni, o Vai ou é Suxma. Ele é mais energético e menos denso. Em relação ao Éter, o Vai ou é Stula. Ele é mais denso. Ele é mais... que é normalmente a tradução chamada de grosseiro. Ok? Só que grosseiro é uma tradução grosseira do que Stula é. Muitas vezes. Aí, falamos sobre o Agni e podemos ir para Jala. Certo? Então, Jala é tudo aquilo que vai ter uma capacidade de Umektar. Ok? E aqui, Umektar pode ser traduzido como Snigda. Como essa capacidade de deixar úmido ou untuoso. Ok? Então, essa é uma... Ah, como é que a gente sente a água? A gente consegue escutar a água. A gente escuta a cachoeira. Não escuta? A gente... Por exemplo, quando eu vou surfar, de manhã está muito cedo e ainda não tem luz. Como é que eu escuto a onda? Como é que eu vejo a onda? Eu vejo a onda pelo som. Pela determinada forma como o som está se fazendo. Eu sei se tem onda para surfar ou não. Ok? Eu alimento a água. Todo mundo concorda? A gente consegue sentir a água. Quando a água encosta no teu corpo. Você consegue sentir, não consegue? Você consegue ver a água. Não consegue ver a água. Agora, qual é o outro sentido que a gente consegue degustar a água? A gente consegue degustar a água com a nossa língua. Ok? Então, o paladar. Ele é basicamente funcional a partir de saliva. Se a tua boca está seca, você não consegue sentir gosto de nada. Se você fica muito velho e você não está com saliva, você não quer mais comer porque você não sente gosto de nada. Gosto, de fato, tem a ver tanto com o paladar quanto com o olfato. Mas, se você está comendo e a tua boca fica muito seca, você não consegue sentir o gosto da comida. Vocês conferem com essa informação. Nada muito... Ok? Então, quanto mais a água tem a comida, relativamente mais você consegue sentir o tempero da comida. Porque a água carrega a capacidade de a gente ter gosto. Ok? Tá? Então, a água, ela tem essas quatro, digamos assim, vias de acesso. Porque cada vez vai ficando mais denso, cada vez a gente vai tendo mais vias de acesso. Certo? Quando é muito sutil, a gente só tem uma via de acesso. Quando é super denso, a terra, a gente tem cinco vias de acesso. A gente está aqui na quatro. Ainda não tem o olfato que vai ser do preto verde. Então, quais são as características da água? Ela é umectante. Até aqui, ela é a única coisa que é umectante. Certo? Ela tem peso. Ela, se você deixar parada, ela vai para baixo. Ok? Só que ela é relativamente instável. Ou seja, se você põe a água num jarro, ela se molda aquele jarro. Ela não tem uma composição material muito rígida. Ela é adaptável. Ok? Ela tem uma capacidade de receber o empurrão do fogo, o empurrão do vento com muita facilidade. Porque ela é adaptável. Ok? E, em termos de características bem importantes, É que você consegue trazer para o sistema a vida a partir da água. Na perspectiva do Ayurveda, a água mantém a vida, o fogo gera a vida. Então, se uma pessoa perde muita água, ela perde a capacidade de manter a vida. Ela emagrece demais. Ela perde a capacidade de se manter num corpo. Ok? Então, a água nutre a vida. Isso é uma característica bastante importante do Panjama Habuta Jala, dentro do Ayurveda. Toda a nutrição está envolvida dentro do Panjama Habuta Jala. Foi até aqui? Podemos continuar? Prithvi é o Terra. Tem vários outros nomes para isso. Mas esse é o que, no geral, vai aparecer com mais facilidade. Aqui, por exemplo, no Jala tem, sei lá, uns 20 nomes para o Jala aqui. Mas, a gente já não está entrando tanto no Sancho. Módulo que vem, vocês se preparem. Bom, então, o Prithvi. Prithvi, ele é traduzido como elemento terra, mas a gente já sabe que elemento não é uma palavra boa e terra não é uma palavra boa. Certo? Então, Prithvi é o Panjama Habuta. Que você consegue acessar pelo som. Se cai um negócio no chão, tem som, não tem? Você consegue acessar ele pelo tá. Você consegue acessar ele pela forma. Você consegue acessar ele pelo... Pelo gosto. Mas você também consegue acessar ele pelo cheiro. Teoricamente, a água não tem cheiro. Se você pega uma água suficientemente sem muita terra, ela não tem cheiro de nada. H2O é inodora. Ok? Então, o elemento que dá cheiro à vida é o cheiro da terra. Ok? Aí você vai falar, mas quando chove eu sinto o cheiro da terra. É porque você consegue sentir a água entrando dali e a água está carregando o elemento terra junto dela. Ok? Tranquilo até aqui? Então, essas são as cinco vias de acesso. O Akash tem uma, o Vaio tem duas, o Agni tem três, o Djalda tem quatro, o Prithvi tem cinco. Isso está bem claro? Sim! Ótimo! E o elemento terra, ele é estável, ele é estático, ele é estira, em comparação à água, em comparação a todas as outras coisas. Ok? Lembre-se sempre disso, olha. A terra, o Prithvi, ele é muito mais estático do que o Djalda. Mas o Djalda é muito mais estático do que o Agni. O Agni é muito mais estático do que o Vaio. E o Vaio é muito mais estático, em um certo sentido, do que o Akash. Ok? Então, essas coisas, você vai falar, ah, a terra estática. É claro, porque ela está na ponta. Mas essas coisas são sempre em consideração. Ok? Em relação a algum ponto de referência. Tá? Então, quando você pega areia e você põe num pote, ele se molda ao pote. Não se molda? Então, a pergunta é, areia é Djalda ou é Prithvi? Areia, nesse sentido. É muito mais Djalda do que Prithvi. Se comparado a uma pedra que você coloca aquilo dali e aquilo não se molda. Ok? Então, como é que é feito o vidro? Vidro é feito com areia. Certo? Todo mundo sabe disso? Ok? Então, a ideia é que o vidro é a areia congelada. O vidro, em relação à areia, é o Prithvi da areia. Ok? Vê como é que esse entendimento de Prithvi, de Djalda, faz com que você enxergue as coisas de uma maneira um pouco menos, assim, tipo, ah, não é exatamente sólido. Ok? Porque a água, em um certo sentido também, ela pode ser sólida na forma de gelo. Ok? Então, o gelo é o formato Prithvi de Djalda, da água. Ok? A água, como vapor, é muito mais vail do que a Djalda. Ok? Porque você botou calor. Aquilo dali se transmutou só uma parte. Por exemplo, o Gui. O Gui é relativamente a parte Akash do leite. Entende? Então, assim, você tem que entender o que são esses princípios, para você começar a conseguir enxergar eles. Porque você, no Ayurveda, vai precisar enxergar eles para entender como é que a vida existe. Ok? Você só vai conseguir realmente enxergar o Ayurveda se você enxergar o Espantia Mahabuda. Então, vamos fechar o Prithvi. O Prithvi, ele é denso. Ele é o mais denso de todos. Ele é o mais estático de todos. Então, denso era Sandra. É estático? É Stira. Ok? Ele não tem uma temperatura quente. Mas ele, por exemplo, já é mais quente do que o vento. Então, o Jala e o Prithvi, eles não são tão frios quanto os que vieram antes do Árion. Ok? Então, por exemplo, uma pessoa de Constituição Kafa, que é de Jala e de Prithvi, ele vai ter mais capacidade a resistir ao frio do que uma pessoa de Constituição Vá, que é Váio e Akash. Depois a gente vai explicar isso melhor. Mas é só para entender que o Jala e o Prithvi, eles não são tão frios quanto o Váio, porque existe alguma coisa do Árion ali. Ok? Tranquilo até aqui? E, pelo menos dentro da perspectiva do Ayurveda, na filosofia isso pode ser diferente, mas para o que a gente está conversando aqui, o Jala e o Prithvi, eles têm mais elementos do Árion. Por que que eles têm elementos do Árion? Porque eles têm visão. Porque é o Árion que dá capacidade de visão. Ok? Então, na verdade, o Akash é só Akash. O Váio é Váio mais Akash. O Árion é Árion mais Váio mais Akash. O Jala é Jala mais Árion mais Váio mais Akash. O Prithvi é, o Prithvi é mais Jala mais Agni mais Váio mais Akash. Ok? Tá? E isso tem uma grande importância para entender por que que são Panchamahabutus. Antes de entender por que que são Panchamahabutus. Por que que o Prithvi, ele é estático, estira. Ele é denso, ele é estula. Ele é relativamente, eu disse estira. Eu disse mais Váio. Ele não é muito frio quanto vai. E ele dá a capacidade de estabilidade no sistema. Quanto mais elementos estira, a gente tem no sistema, mais estável a gente é. Quanto menos elementos estira, menos elementos Prithvi, mais instável a gente é. Então, por exemplo, a gente já falou que o Agni tem o elemento estira dentro dele. Certo? Quando a gente está com Sama Agni, a gente está com elementos estira. Quando a gente não está com Sama Agni, esse elemento estira se perde. Ok? Então, você pode ter um fogo Agni bastante agitado, queimando uma floresta. Mas você pode ter um fogo bem estático, bem parado. Ok? Que você cozinha ali. No Ayurveda, o que a gente está buscando para a nossa saúde é esse fogo mais estático. Ainda que ele não seja uma característica do Panchamahabhuta em si. Quando a gente transformar esse Agni, do Panchamahabhuta, no Agni do corpo, essas duas coisas vão ser diferentes. Porque o princípio do Agni, do Panchamahabhuta, ele é um princípio teórico. Ele é um princípio que ajuda a gente a fazer uma ciência aplicada, que é o Ayurveda. Ok? Então, tem coisas que são verdades num campo teórico. Por exemplo, num campo teórico, o Agni é agitado. Ok? Ele é muito mais agitado do que a Terra. Mas no campo prático do Ayurveda, o Agni deve ser, quando a gente está usando essa palavra Agni, dentro do contexto do Ayurveda, a gente está buscando um Sama Agni. A gente está buscando um Agni confiável, estático, ritmado, estável. Ok? Entenderam como essa questão do contexto é importante? Quando a gente está falando da filosofia, é uma coisa que quando a gente está falando no Ayurveda, não necessariamente todas as coisas são idênticas. Bom, sinto algumas pessoas já falando... Ai, o barco está ficando muito longe. Socorro, não sei. Então, para fechar, a ideia é... Por que existem Pantya Mahabutas? Por que não poderia ser Chad Mahabutas? Por que não poderia ser Chatur Mahabutas? Por que são cinco? Porque a ideia é que existem cinco sentidos no corpo humano. E a ideia da filosofia, depois a gente vai ver isso, deixa só como uma nota de rodapé, é que para existir alguma ação, é preciso existir alguma substância. Deixa isso só como uma... Tipo, cenas do próximo capítulo. Para existir uma ação, é necessária uma substância. Quando a gente estiver discutindo filosofia, a gente vai poder ver isso com mais detalhe. Mas essa é a razão básica por que são Pantya Mahabutas. Porque a gente tem cinco ações, a gente tem cinco sentidos. A gente está falando isso de grosso modo, por enquanto. E a enxergar cinco sentidos se infere cinco substâncias. E essas cinco substâncias que baseiam essas cinco ações são os Pantya Mahabutas. Eles são coisas consentuais, elas não são o vento. Parem de usar a palavra vaio como vento. Usem akash, vaio, agni, jala, pritvi. Porque isso vai ajudar você a expandir teu campo de percepção. Se você deixar isso em português, isso vai ficar muito esquisito. E você não vai conseguir entender por que areia naquele sentido é jala. Por que ouro naquele sentido é agni. E outras coisas muito esquisitas que a gente fala assim, Ué, mas como que o ouro é agni? Porque é uma capacidade de entendimento conceitual teórico. Todo mundo bem? Feliz e contente? Informações sobre a próxima turma? cursosaiov.gmail.com Até já!